Música E aí pessoal, nós vamos acompanhar aqui o Seu Pedro, vai adubar aqui a horta dele com aquela ureia agrícola Vamos acompanhar ele aqui, ele está chegando ali E vamos acompanhar ele Acompanha nós também Música Esse adubo aí é o que Pedro? Oreia Oreia? Você passa quantas vezes isso daí? Só uma vez só Só uma vez só? É, ela já cresce, para ela crescer Música Tem que ser mais ou menos nesse horário da manhã? É, de manhã é a hora que eu tiver tempo, sabe? Entendi Música Melhor ainda quando as flotas estão secas, para ela não queimar, sabe? Entendi Se ela bater em cima, ela queima Música Música Depois de quanto tempo que você planta, você joga isso daí? Música Uns 10 dias, 15 dias Uns 10 dias 10 dias? Música 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 Quando você vem, ela já está grande Música E você joga pé por pé? É E foi assim pessoal, acompanhando o seu Pedro adubando pé por pé Então é isso pessoal, acompanhamos aqui o seu Pedro adubando aqui a plantação dele de acerola Aqui do lado tem uma plantação de acelga muito bonita também Terminamos o trabalho aqui E ele foi ali Separar uns pedidos e tal A gente vai ficar mais um pouco por aqui Um grande abraço a todos Sigam nossas redes sociais Arroba o agronosso Tamo por aí Sempre pelas hortas aqui na região do Alto do Tietê, ok? Valeu gente! Música 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 Música